Oi, eu sou a Rafaela e eu vou recitar o poema Cabra da Peste de Patativa da Saré Eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece, procura vencer Da terra querida, que a linda cabocla, com riso na boca, zola no sofrer Não nega o meu sangue, não nega o meu nome Olho pra fome e pergunto, o que há? Eu sou brasileiro, fui no Nordeste, eu cabo da Peste de Ceará Tem muita minha beleza e minha boa terra Deve me avalecer da Serra Sertão Por ela me acabo, dou a própria vida É terra querida do meu coração Meu benção dourado tem bravo vaqueiro E tem rengadeiro, que eu dormi no mar Eu sou brasileiro, fui no Nordeste, eu cabo da Peste de Ceará Ceará valente, que foi muito franco Ao guerreiro branco, soares e moreno Terra estremecida, terra predileta Do grande poeta Juvenal Galeno Sou dos verdes de maio, da cor da esperança Casado eu balanço pra lá e pra cá Eu sou brasileiro, fui no Nordeste, eu cabo da Peste de Ceará E indesimente, pois é com certeza Quem quer ver beleza, vê um cariri Minha terra amada possui mais ainda A mãe é a Marlene que tem nesse Brasil Terra de Jandaya, beijo de Iracema Dona do poema, Zé de Alencar Eu sou brasileiro, fui no Nordeste, eu cabo da Peste de Ceará Música 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 Música